Seu nome? Tiago Bruno. Da onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Qual o seu negócio? Eu tenho uma escola de idiomas. Escola de idiomas, inglês, outros idiomas? Hoje eu tenho seis, seis idiomas. Seis idiomas. Quais as crenças... Quem é o teu cliente ideal? Jovens entrando no mercado de trabalho, principalmente para o inglês. Tá bom, jovens entrando no mercado de trabalho, ok. Quais as crenças que existem no seu mercado, principalmente desses jovens, ou então as crenças gerais? Eu tenho um bloqueio com o inglês. Tenho um bloqueio, acho que é a maior, né? Você é campeã. Mas, na verdade, eu tenho um bloqueio, uma objeção. Não é uma crença do mercado. Mas, existe a crença do... Existem pessoas que têm bloqueio com o inglês, ponto. E algumas pessoas falam, eu sou essa pessoa. Isso é uma objeção dela. Eu não aprendo inglês porque eu tenho um bloqueio. Mas, a crença é. Existem pessoas que têm bloqueio, que não aprendem. Legal, o que mais? Um professor nativo é melhor do que um professor nacional. Ah, isso é uma excelente crença, é verdade. Tem muito isso. Ótimo, o que mais? A tecnologia vai deixar obsoleta a necessidade de ser bilingue, por exemplo. A ingles tal vai quebrar as escolas. Ok. Ah, entendi. Não, não, tem essa também. A tecnologia vai quebrar as escolas de inglês. Mas, tem a tecnologia vai tirar a necessidade de você aprender um outro idioma. Você vai... Tem aquele aplicativo japonês. Você fala lá e traduz e tal. Ok. O que mais? Medo de falar em público, medo de errar, medo de falar inglês. Medo de falar inglês. Falar em público é mais oratória. Mas, o medo de errar. É isso aí. Medo de falar inglês errado em público. Medo de falar inglês errado em público. Tem uma outra também que eu vejo que é... Só o brasileiro liga para falar certo, porque o gringo não está nem aí. Aliás, ele não está nem aí para falar português. Ele não está nem aí que você fale errado para ele, desde que ele entenda. A gente chama isso de síndrome do inglês perfeito. Isso. Síndrome do inglês perfeito. Isso dá tema para uma excelente headline. Você sofre da síndrome do inglês perfeito? Legal. Bacana. Tem mais? Inglês é chato. Ok. Eu não preciso de um outro idioma. Isso é uma objeção. Isso não é uma crença. Eu preciso de muito tempo para aprender um segundo idioma. Precisa-se de muito tempo para aprender o segundo idioma. Exatamente. É muito demorado aprender inglês. É tipo o curso de piano. Três anos para começar a falar verbo to be. Ok. Tem mais alguma crença de inglês que vocês identificam? Eu sou travado, que é a questão do bloqueio. Existe gente que é travada em inglês. Não tenho mais idade para isso. Essa é uma excelente crença. Eu mal falo português que dirá inglês. Pode ser, mas isso é uma objeção. E eu não tenho mais idade, é uma objeção também. Mas existe a questão de... Ah, tem uma crença importante com relação à idade, que é... Crianças aprendem mais fácil que adultos. Essa é uma crença violenta também. Interessante. Por que a gente está levantando... Tem gente que tem preguiça. Sim, é uma crença. É uma crença. A gente tem preguiça. Mas é mais uma objeção. Eu tenho preguiça de estudar. Mas por que a gente está falando isso? Porque agora, para você criar uma quebra de padrão, você vai pegar uma dessas crenças, ou você vai quebrar esse padrão negando a crença, ou você vai fortalecer a crença. Vamos pegar uma crença aí e vamos criar uma headline. Pode não ser boa, mas só para exemplificar a negação da crença. Por exemplo, vamos pegar essa crença do crianças aprendem mais rápido, melhor, mais fácil que adultos. Como é que a gente poderia quebrar essa crença? E outra coisa também, tá? Quebrar uma crença não é uma coisa fácil. Por quê? Porque a gente acredita nelas. Quebrar a crença não é tão fácil, porque a gente acredita. Tem muita gente aqui que eu tenho certeza que fala, não, mas isso é verdade. Criança aprende mais rápido, mais fácil que adulto. É isso aí. Como é que eu vou quebrar um negócio dele? Como é que eu vou negar isso? É difícil você negar uma coisa que você acredita. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Estou certo? Sim. Sim, né? Que bom. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A criança aprende mais. Não, os métodos são diferentes. Mas adulto aprende, tanto quanto criança. Mas os métodos são diferentes. Como é que a gente pode negar essa crença? Prova social. Essa é uma excelente maneira. Conheça qual é o teu aluno mais idoso, mais idade. Que começou do zero. Eu já tive uma aluna de mais de 60 anos. Não tenho certeza agora exata. A gente teve aula por cerca de quatro meses. E ela mudou para Portugal. A gente continuou fazendo as aulas, porque a gente trabalha com aula via videoconferência. E agora ela viaja pela Europa sem problema nenhum. Sem medo nenhum. E em quanto tempo? Cerca de um ano e meio. Legal. Dezoito meses. Dezoito meses é mais bonito que um ano e meio. Dezoito é um número menor. Um ano parece um negócio muito grande, assim. Imagina o seguinte. Vamos pensar. Digamos que ela tenha 63 anos. Só para a gente botar uma idade específica aqui. Senhora de 63 anos que não sabia nada de inglês em 18 meses agora viaja pela Europa sem problema nenhum. Entendeu? Sem medo. Sem medo. Sem medo. Exatamente. Sem medo de falar inglês com qualquer pessoa. O que eu fiz? Eu peguei a crença, idade e inglês. Idade versus inglês. Crianças aprendem mais rápido que adulto. Adulto não aprende mais. E aí eu neguei essa crença. Como? Com uma história. Com uma prova social. Entenderam uma das maneiras de você negar a crença? Prova social é uma excelente maneira de você negar crenças. Excelente. É uma história. Porque aí, mas para quem que é essa história? É para um adolescente? Não. Não. É para o idoso que quer aprender inglês. Ou então pessoas de 40 anos, sei lá, que quer aprender inglês e olha e fala. Cara, mas se ela com 63 aprendeu, então eu também posso aprender. Mas não é por causa de 18. Concordam? Entenderam como que eu neguei essa crença? Vamos pegar uma outra. Me fala uma outra crença aí poderosa. A do bloqueio. Por que que não existe esse negócio de bloqueio? Cientificamente você sabe? Complica. Complicado dizer. Eu acho que tudo depende da forma que você aborda. Por exemplo, pensa hoje. Você trabalha com palestras. Se eu te perguntar, você lembra muito bem das suas aulas de química ou de matemática? No caso de matemática, eu lembro que eu estudei para fazer a Olimpíada. Mas talvez eu não seja um bom caso para estudar isso. Mas de química eu lembro que depois eu fui dar aula de química. Mas de biologia eu não lembro nada. Exato. Biologia e geografia é desgraça. Isso naturalmente não faz parte da sua rotina, do seu dia a dia hoje. Exatamente. Mas se eu tivesse que te ensinar qualquer atividade ou qualquer conteúdo que faz parte do seu dia a dia, não seria mais fácil para você? Exatamente. Isso aí é Paulo Freire. Quer dizer, usar o dia a dia do aluno para ensinar a matemática. Legal. Agora, imagina o seguinte. Imagina que a gente pega uma coisa como... Existe algum... Você consegue falar que o teu método... Você tem um método de ensino? Sim. Legal. Você consegue pegar pessoas, prova social também, de que falavam, eu tenho bloqueio e de repente ela estava falando? Eu tenho até um depoimento de um aluno que acreditava que o inglês dele não fosse melhorado em inglês meio a meio. E hoje já tem confiança suficiente para falar inglês em qualquer situação. Legal. Então, imagina o seguinte. Talvez não seja a melhor headline porque ela é meio sensacionalista, mas só para dar um exemplo. Método inovador acaba com bloqueio de inglês de alunos que não sabem nada. Entendeu? Talvez não seja essa, é um pouco exagerada, mas é nessa linha. Método inovador... Passar um pouco de over promise. É, exatamente. Mas é alguma coisa nessa linha. Um método que vence o bloqueio de alunos que achavam que nunca iriam aprender. Por exemplo. Entendeu? Ali, né? É por ali. Mas a palavra método. Eu perguntei isso porque era o seguinte. Por que eu perguntei de questão de alguma comprovação científica? Porque a gente vai ver um dos gatilhos é cientificidade. Se você pega um estudo e mostra, estudo de, sei lá, de Harvard, ou Harvard em inglês, vamos pegar um estudo da USP, mostra que bloqueio de inglês é apenas uma crença sem sentido, sei lá, alguma coisa assim, você traz cientificidade para quebrar a crença. Então, você não precisa quebrar a crença só pegando a crença e invertendo e falando, isso não é assim. Não. Você pode quebrar a crença com cientificidade, você pode quebrar a crença com prova social, você pode quebrar a crença com autoridade. Só que você vai pegar a crença e você vai torcer a crença. E você vai criar um contexto para torcer aquela crença. Para negar aquela crença. Mas, assim, não existe bloqueio com inglês. Ok, você está quebrando a crença. Mas, você não vai fazer sentido isso para a pessoa. Vai bater e vai refratar, vai bater e voltar. Existe, sim. Mas, quando você cria uma maneira indireta de quebrar a crença, contando a história de alguém, ou então pegando algum estudo científico, com isso daí, você consegue quebrar a crença de maneira sutil, negar a crença de maneira sutil e fazer com que a pessoa preste atenção. Porque isso gera uma emoção nela. Como assim não existe bloqueio? Eu tenho bloqueio. Ou então, como assim existe um método que acaba com o bloqueio? Não, deixa eu entender que método é esse. Como assim uma senhora de 63 anos, em 18 meses, hoje viaja pela Europa falando inglês? Ela não sabia nada. O que é isso? Eu tenho 40? Cara, deixa eu entender esse negócio. Criou uma emoção. Entenderam? Tudo bem? É para isso que a gente lista a crença. Porque fica mais fácil de você criar um título que nega a crença, cria uma emoção, atrai a pessoa que tem aquela crença, mas gostaria de não ter. Por quê? Porque aquilo prejudica ela. Maravilha? Entenderam? Excelente. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br. E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobresuaempresa.com.br.